Fala galera, dá uma vez aqui com o gravador do Riet, ei, 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 ei Vamos aqui reagir no canal do cara que eu sou apaixonado na voz dele, Ishida Às vezes começar a primeira inscrição no meu canal de rap, ela confeta aquela foto que ela mora ao conferindo E se inscrevendo lá, tá bom? Primeira inscrição, vamos aqui para o canal do Ishida, Bertude Explosão Nuclear, vamos lá, menininho da voz bonita, já Desde pequeno eu criado pra ser um soldado de Malê, já me perguntei tantas vezes Se sou digno de herdar algo assim, afinal, é o poder do titã colossal Vamos enviados com uma missão pra recuperar o titã fundador, isso não pode ser em vão Bem na nossa frente eu vi o marçal sendo morto Não podemos recuar Sem ao menos tentar de novo Apenas um chute, a muralha vai ao chão Precisa famos de isso, pra dar certa infiltração Deixava que ficaria preso com os demônios Mas eu só consigo enxergar Seres humanos Todos os dias O sonho a mesma coisa Aquele homem se enforcando na nossa frente Muito mais o tempo passar As dúvidas nos perseguem Estamos salvando a humanidade Apenas nossa gente Desculpa que eu sempre carreguei Dormindo sempre com as mãos pra trás Me convenci que um guerreiro sempre serei Eu matei milhões pela paz Não era o que eu queria Mas foi a única opção Esse poder só traz chacina É como uma maldição Mas o destino me escolheu Então não posso recuar Os que herdam titã mais forte Só os que menos querem o que Explosão nuclear Plantas fortes Fulcar em cá Sem tentar ser pra comer Não mexer pra brincar Mas hoje enxerga o que sou Que não dá mais pra voltar Pera Foi a única coisa que eu senti É mais para a pena Traz um pouco comoção Eu devo seguir E vai me arrepender Embora sinta a culpa O guerreiro não se esconde Através de desculpas O mar como eu E a Anne foi capturada O guerreiro que se tá fazendo A verdade será revelada Eu não podia ficar brincando De soltar até o final Querem saiba que eu sou blindado Eu sou rodido, eu colosão Eu penso que você tem no primeiro Compronto Mas já não me importa Se me tem como um monstro Tenho meus motivos pra fazer o que eu fiz Virei e entenda que pena A única coisa que eu senti Porém eu concordo e conversar Se concordar e morrer É que se eu falar tarde Eu vou desistir de vencer Já aceitei meus defeitos E esse é o fim que se escolheu E esse é o fim que se escolheu Tanto meu bem eu respeito Capturar Lágrimas e o medo foi tudo em vão O fim do meu tormento É É o começo da sua maldição O fim do meu tormento É O começo da sua maldição Explosão Nuclear O que eu vou deixar O que eu quero dizer É 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 Esse tá um dos melhores Na moral, dos três Que eu escutei até agora Mas esse do Ishida Tá incrível, tem até participação Aqui no beat do Okashida Aqui, né? Acho que é o Okashida A junção, a fusão Dos brincos botada de Okabe E Ishida, aí teve outro aqui Também participou Esse nome é muito difícil Na moral, bota um nome mais fácil O terceiro cara que participou aqui Teve até semelhança no beat E a mesma junção naquela parte Que eles tão falando pro Eri, né? Isso teve no Okabe Que foi do Renier Do Reiner, eu sempre quero dizer Renier Mas é Reiner E teve aqui também aquela parte Ero, cansei dessa brincadeira Mas sabe que agora eu sou outro tanto colossal Alguma coisa aí Muito bom, viu? Gostei muito desse refrão Caraca Que voz insano Que drive lindo Da voz do Ishida Na moral Gostei muito E essa parada do final Pra ele falar assim Pra entrar o refrão Pô Meu Na moral, Ishida Dá um beijo Ishida é muito foda Na moral Eu sou apaixonado Da voz desse cara Não, sério mesmo Sem brincadeira Eu sou apaixonado Da voz desse cara Não sei porquê Mas algo me faz ter osgasmo Quando eu escuto o Ishida Cara é gay Então é isso aí, galera Não se esquece Pela inscrição Meu canal Tchep Fala Conferta Não se esquece Que vem lá, tá bom? E fica aí Valeu Tchep Fala Conferta Tchep Fala Conferta